Ganhe mil seguidores por semana no Instagram, link na descrição. A Electronic Arts e a Zoink traz uma experiência diferente agora em 2018 pra quem tem saudade daqueles jogos de Nintendo 64, de aventura, com o mundo aberto. E esse jogo aqui, pra não ser mais o mesmo, ele busca algumas alternativas. Primeiro no visual, você pode bater o olho e você vê que o jogo puxa tudo a cor pra um azul, puxa tudo pra um vermelho e traz uma experiência visual diferente do que a gente tem acostumado a ver em jogos de aventura em 3D. E também, o interessante é trazer mecânicas novas. E essa mecânica aqui, esse lobo, que é a mistura de um lobo com um pastro, que é o seu personagem, por que um pastro? Ele às vezes pode subir em umas árvores e dar uma plainada pra acessar outros pontos do cenário. Então, você consegue cantar e interagir com alguns outros personagens. Então, tem momentos que você consegue cantar e interagir com um pássaro, que vai também te mostrar aonde você deve encontrar itens pra seguir na sua jornada. O nome do jogo é FE. Sim, apenas F e E. E ele vai chegar em fevereiro de 2018 pra Xbox One, Playstation 4, PC e Nintendo Switch. Momento pra você não esquecer de ativar o sininho. Senão, não adianta nada. Game Over Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.